A bola pro Jô, pelo meio, Matheus Santana, tem ali o Wallace do lado dele, passou o Juliano Tato, domina a bola, Matheus Santana, arma pro chute, procura o espaço, abriu a bola lá pelo setor esquerdo, domina a bola, Juliano, vai encarar a marcação, encarou a marcação, levou a bola pra Lidipudo, pintou o cruzamento, Matheus Santana, Matheus, tá na rede! Gol! Finalmente, gol do Pelotas! Teve paciência, persistência, bola de pé em pé, cruzamento, e o Matheus Santana, se no primeiro tempo ele errou, no segundo tempo ele aprendeu, colocou pro fundo da rede, caiu a casa no 12 horas, o Lobão tá na frente, Matheus Santana, 10 minutos de bola rolando no segundo tempo! Um, para o Lobo, zero, para o 12 horas, Fernando Manassa! Demorou, não foram 12 horas, mas demorou, o Pelotas chegou lá sim, e com quem? Com Juliano, melhor em campo pra mim! Nossa, tô no esporte errado, olha o cruzamento, olha o toque, tá na rede! Gol! Gol! Do Pelotas! Giovani Gomes, coloca a bola pro fundo do gol! O espaço apareceu pelo lado esquerdo, o 12 horas achou que poderia virar o jogo, quis ir pro ataque, deixou espaço, Pelotas aproveitou, Giovani Gomes, de cabeça, cumprimentou, pro fundo do gol, Pelotas sai do sufoco, 20 minutos, segura o tempo, 2 a 1 pro Lobo, Manassa! E foi na sequência do tropeço... Tá na rede! Gol! Do Pelotas! Jô! Jô coloca a bola pro fundo do gol! Jogar na tramada, passos curtos, chegou pro Jô! Sai, Zica, sai! E ele com muita tranquilidade colocou a bola pro fundo do gol, abriu a porteira, 3 para o Pelotas, 1 para o 12 horas, Manassa! Ele até não vinha bem, mas deu uma assistência e agora recebeu a bola, acho que é bem detalhada, deu de bico, de lado, sei lá como ele chutou, mas foi forte o chute e o goleiro engoliu! Tomou o gol, o goleiro leva, a bola foi pra rede e o Pelotas amplia o marcador! O Lobo tá fazendo agora 3 a 1, tá desencantando nesse segundo tempo o Pelotas! Jô faz seu primeiro gol com a camisa do Pelotas! Lobo na frente, 3 a 1, André!